E por falar em energia, um encontro em Washington, nos Estados Unidos, discute a segurança nuclear. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é o representante do Brasil no encontro. Hoje, na reunião, o ministro destacou que o Brasil está comprometido com a ampliação e com a segurança na geração de energia nuclear no Brasil. E destacou que o país tem legislações específicas sobre o assunto e se destaca pelo uso desse tipo de energia somente para fins pacíficos. O Brasil já se destaca pelo uso seguro desse tipo de energia e faz parte de um grupo de 190 países que assinaram um tratado para não proliferação de armas nucleares.